Imagina você ser pago para aprender. Imagina isso. Alguém está te pagando para você estar aprendendo, para você estar se desenvolvendo. Isso é possível você tendo um canal de leitura de livros aqui no YouTube. Exatamente isso. Você sabia que você pode fazer uma grana boa? Vou inclusive te mostrar aqui um exemplo de um canal que faz cerca de 10 mil por mês fazendo leitura de livros. Exatamente isso. Isso é uma vantagem, porque isso é algo muito bom. Às vezes você gosta de livros e tal, só que você não tem tempo para ler e tal, porque você precisa trabalhar. Então, quando você faz isso, você junta. Você meio que se obriga a fazer a leitura, porque você está recebendo. É uma fonte de ganho, então é um benefício maior. Isso faz sentido para você? Como eu disse, vou te mostrar um exemplo aqui. Agora, pasme. Talvez você fale assim, beleza, mas a minha voz não é muito bonita. Então, poxa, fazer a leitura. É possível você ganhar dinheiro com a leitura de livros sem você mesmo precisar fazer a leitura? Sem usar a sua voz? Eu vou te mostrar aqui como isso funciona. Então, se isso faz sentido para você, continua aqui nesse vídeo. Vamos lá na tela do meu computador que eu vou te mostrar. Bom, estou aqui então na tela do meu computador para te mostrar exemplos de canais e como que você ganha dinheiro com um canal de livros. O primeiro canal que eu quero te mostrar é um canal nosso aqui, da empresa. Mentalidade Águia. Esse canal tem um mês. A gente começou esse canal, se não me engano, foi dia 22 ou dia 26 de novembro. Então, tem um mês e uma semana. Então, está bem no comecinho. São poucas visualizações. E é isso aí mesmo, pelo tempo de canal. Mas a gente já está aí com oito livros completos. Então, por que eu estou até te mostrando isso daqui? Para mostrar que não é só te falando que é algo bom. Esse canal, existe um investimento considerável aqui para colocar ele no ar. Porque não sou eu que faço a leitura, não sou eu que faço as edições. Então, tem as pessoas que fazem isso e existe um valor nesse sentido. E, por enquanto, como eu estou dizendo, são poucas visualizações. Esse canal não se paga. Mas eu não faria isso se, no médio prazo, isso não fosse interessante. Daqui a dois meses, a gente já vai começar a ter algum resultado interessante. Em seis meses de canal, a gente já vai ter um resultado excelente. Com um ano de canal, a gente vai ter um resultado extraordinário, fora do comum. Tanto que, olha só, aqui na capa do canal, a gente já colocou. Olha, o maior canal de audiobooks do mundo. Então, usando o poder da palavra para fazer isso acontecer. E, de fato, tenho certeza absoluta que, em breve, isso vai acontecer. Porque eu fiz um estudo de canais desse sentido. Tanto aqui no Brasil como de fora. E o que a gente vai fazer, em quantidade de livros, por exemplo, não se tem em outro local. Bom, então, esse é um canal, ok? Mas o canal que eu quero mais falar sobre ele aqui com você é esse daqui, olha. Universo da Prosperidade, que é um canal que já tem mais tempo. Vamos até ver aqui, olha. Quanto tempo... O primeiro vídeo desse canal foi há nove meses atrás. Não era inicialmente de livros, como você pode ver, olha, oração, alguma coisa assim. E aí começou a postar esse aqui para esse tecido do primeiro livro. Também há nove meses atrás. O Poder Infinito da Sua Mente. Ok? Então, eu vou mostrar alguns números para você desse canal. Mas, primeiro, por que um canal de livros é interessante? Porque é um conteúdo que as pessoas já buscam, tá? As pessoas procuram sobre isso. Eu descobri isso sem realmente do nada, tá? Fazendo a leitura lá do livro O Poder do Subconsciente, né? Um livro que está aí no meu canal, foi o primeiro conteúdo do canal. E eu, a partir dali, percebi que as pessoas gostavam desse tipo de assunto, né? Gostavam de ouvir os livros, né? Então, é um tipo de conteúdo que as pessoas já buscam. Isso é excelente. E um segundo motivo é que é um conteúdo fácil de fazer. Porque você não precisa pensar, não precisa ficar pesquisando. Você, basicamente, precisa ler, né? Beleza. O que tem aqui de interessante, né? Para a gente ver sobre esse canal aqui? Primeira coisa, os números, tá? Existe uma ferramenta, a vantagem da internet, é que você consegue pesquisar muita coisa. Então, a gente consegue pegar o nome aqui do canal. E é possível pesquisar sobre as visualizações e sobre quanto que esse canal está faturando, em média, tá? Então, essa ferramenta aqui, que é o Social Blade, ele mostra, olha, que nos últimos 30 dias, esse canal teve uma média aí de 479 mil visualizações. Ok? 489 mil visualizações. Quanto que isso dá de dinheiro? Aqui ele coloca uma média, tá? E eu já expliquei isso algumas vezes, para quem já acompanha há mais tempo, mas deixa eu deixar isso claro aqui de novo. É... A gente normalmente pega esse número maior aqui, que é o 1.900 dólares, e tira cerca de 20%. Aí você tem um número bem aproximado. Aqui, vamos colocar que seja 1.500 dólares. Ok? Então, nesse mês, esse canal fez cerca de 1.500 dólares. Com o quê? Com os anúncios, né? Com propaganda. Então, cada vídeo desse, né? Que é feito, cada livro que é lido, aparece as propagandas ali, o dono do canal recebe um valor. Então, isso aqui dá hoje cerca aí de 8 mil reais. Cerca de 8 mil reais. Olha só que outra coisa legal que a gente consegue ver aqui, olha. Não sei o quão, né? Se está pequeno ou não aqui. Mas, olha só, ele mostra quando que foi que o canal realmente começou a ter mais visualizações, né? Mostra aqui a criação dele, né? Foi em maio de 2021, aí foi vindo, olha. Poucas visualizações, 2 mil visualizações por mês, 3 mil, 4 mil. Foi vindo, olha. Vindo, vindo. Até que chegou aqui, olha. Mês de novembro, 29 mil. Aí, no mês de dezembro, já foi para 123 mil. Aí, continuou 123, 105 e no mês de dezembro, 151. E agora, né? Nos últimos 30 dias, ele não pega o mês completo. Ele pega nos últimos 30 dias. Então, começando aí, né? Em dezembro e no comecinho desse mês, esse valor aqui, esse total de 479 mil visualizações, né? Então, mostra aí também o quanto é... Está sendo progressivo, né? Aqui, o crescimento do canal. Ok. Só que, além disso, ele ganha dinheiro de outras formas também, tá? Que é o quê? Vamos colocar aqui em vídeos mais recentes. Por exemplo, esse aqui, olha. O Milionário de Nazaré, né? É um livro da Catherine Ponder. O que ele faz aqui? Uma segunda fonte de renda, isso é bastante interessante, é a venda do livro como afiliado. Por exemplo, ele manda aqui para a Amazon, né? Então, o que acontece aqui? Ele é um afiliado aqui da Amazon. É uma coisa muito fácil de fazer isso. Ele indica, fala, eu estou fazendo aqui a leitura do livro. Se você quiser, faça a compra do livro, né? E coloca um link. Se a pessoa, por exemplo, eu cliquei nesse link e vim aqui. Se eu comprar esse livro, o dono do canal recebe um valor também. Então, ele deve estar recebendo cerca de 10 mil reais entre a monetização do canal e entre esses valores como afiliado. Ok? Agora, um dos pontos mais interessantes aqui é o seguinte. Vou colocar aqui para você ouvir um pouquinho do canal. Bom, eu estou sempre me ouvindo aqui, mas deve estar aqui para mim. E atribuímos a ele qualidades como a de seis... Bem-vindos ao canal Universo da Prosperidade Infinita. O que acontece? Por algum motivo especial, este resumo do audio livro chegou até... Ou seja, não é uma leitura humana. Não é uma pessoa que está lendo, tá? Existe um programa e tal. Não vou entrar nesses detalhes aqui. Onde você consegue colocar, você copia, no caso, o livro. E coloca nesse programa e ele faz a leitura. Ou seja, mesmo que você não goste de ler ou que ache que a sua voz não é bonita, enfim, qualquer coisa assim do tipo, você pode ter um canal de audiolivros. Como você pode ver, sem aparecer, sem mostrar a voz e fazendo cerca de 10 mil reais por mês. Então, esse é um poder de um canal de leitura de livros. Bom, é isso. Acredito que até aqui já deu para você entender como que isso funciona. Você quer aprender a como fazer dinheiro de verdade? Porque, óbvio, não basta pegar o livro e sair lendo, ou mesmo que você use o programa para ler. Não é só isso. Existe toda a estratégia por trás para você realmente fazer com que os vídeos sejam vistos, né? E, consequentemente, gere dinheiro. Se você quer aprender o que é preciso para isso, participe do Workshop A Mina de Ouro. A partir de 11 de janeiro. Vai dar uma terça-feira. 11 de janeiro. É online, é de graça e é ao vivo. Para você participar, é preciso você estar ao vivo. E para participar, clica no botão que está aqui, no link, na verdade, que está aqui abaixo. Você vai cair em uma página e lá você vai entrar em um grupo fechado de WhatsApp, tá? Um grupo silencioso, sem interação. Somente para você receber os links do evento. Se isso faz sentido para você, participe. E vai ser um prazer para mim ter você no Workshop A Mina de Ouro. É isso. Um abraço. Até o próximo vídeo.